Vamos deixar pra trás a Fortaleza das Sombras e vamos pra penúltima grande boss fight da história da DLC Shadow of the Edge Tree do Elden Ring E aí meus queridos, eu sou o Patife e esse aqui é o Facilitando Elden Ring E a gente tá fazendo o caminho, né, até você zerar a DLC Que é bem difícil, é bem complicada, tem umas partes bem labirínticas e essa é uma delas, tá bom? No último vídeo eu ensinei vocês a passarem na Fortaleza das Sombras E a primeira saída que eu ensinei foi essa saída aqui, ó, a saída Forte Oeste, tá? Agora, essa é a saída que você vai pegar para continuar a história do jogo, beleza? De novo, não é uma parte muito fácil, não é uma parte muito tranquila Então presta bem atenção no caminho que eu vou fazer Eu acho que de circulação, eu volto a ser bem honesto com vocês Essa foi uma das poucas partes que eu não gostei da navegação, tá? A região é bonita e tudo, mas navegar por ela é muito confuso As coisas são pouco visíveis e tal Os monstros que ficam lá são meio chatos Então assim, essa aqui a circulação é meio chata Mas o boss fight é uma das mais tranquilas, tá? Não é uma boss fight das mais sofridas, não E é legal que a gente vai fazer agora, vai liberar o caminho para a região final do jogo, né? E para o último boss aí que vocês estão ligados que o bagulho vai ser louco, né? Mano, o bagulho vai ser louco, tá? Vai ser louco mesmo Beleza, terminou de passar pelo caminho Você vai pular aqui na direitinha, tá? Bem tranquilinho Eu dou um pulinho para acelerar Eu acho que tem um bicho ali no final que você tem que lutar, mas não chega a ser uma boss, não É só um inimigo mais dificinho, né? E aí temos elevador, tá? Outra coisa, eu fiz um vídeo recentemente aí vencendo o boss final de uma... Ah, depois eu falo disso Fica para o próximo vídeo, não me esqueçam de falar disso, tá? É, beleza Então liberamos aqui Vou jogar ele lá para baixo de novo, né? Aqui você já vai ter um local de graça Que local de graça que é esse? Esse aqui, ó O Torre Menor do Viaduto, certo? E chegando aqui, teremos essa belíssima vista das antigas ruínas de Raul, tá? Você não vai ver aquele castelo no fundo ali Mas é isso aqui mesmo, tá bom? Você vai entender o porquê já já Beleza, você vai circular para cá Ó, você viu que eu vim reto? Mas eu circulei, né? Dei uma voltinha porque você vai cair aqui nesse altar Descer para esse aqui Show! Vamos embora A gente vai passar aqui pela direita E aqui vai ter uma aberturinha, tá vendo? Ali onde tem o escorpião Você vai ignorar o escorpião Vamos passar por fora Eu vou ensinar o melhor caminho, tá? Aqui tem bastante item, bastante coisa para explorar Mas é super labiríntico Eu mesmo já dei uma perdidinha aqui Você vai ter virado nessa esquerda aqui Você vai ver o horizonte aberto lá na frente Tá vendo? Vamos lá Aí aqui você vai virar à direita Tá? É isso mesmo Vai virar à direita E aqui você vai cair nesse buraco Show! Ó, tem um negócio do torrent aqui Então você não precisa se preocupar É... Isso mesmo Tá, vem no caminho certo Na direção que você cai Você vai seguir E vai ter um outro turbilhão de ar ali na frente Tá vendo, ó? E é aqui que a galera se confunde muito, tá? Porque todo mundo Quando passa aqui pela primeira vez Sobe nesse turbilhão Mas você não quer fazer isso Você quer ignorar esse turbilhão Passar reto E virar à esquerda aqui na frente, tá? Pegou, né? Ó, se você ficou perdido Volta, tá? Porque aqui é labiríntico mesmo Mas saiba que no final das contas Você vai ter que estar Debaixo dos turbilhões de ar E você vai ter que estar aqui, ó Vendo esse caminho aqui, tá bom? Passando por baixo desses portais e tal Beleza? Aqui sem segredo ainda A gente vai circular Vai ter um inimigo bobão ali, ó Você pode ignorar ele por enquanto Passar reto E aqui a gente vai ter Um dos passos de Míquela E mais uma Mais um altar da graça Certo? Quando você marcar o altar da graça Você vai estar agora aqui, ó Nas antigas ruínas de Raul Leste Tá? Lembrando, eu não tô explorando, né? Eu tô mostrando o caminho Para a missão principal Caso você esteja perdido Mas, de novo Você pagou caro no seu joguinho, irmão Vai lá curtir Vai lá explorar Vai lá matar inimiguinhos, né? Ó Você vai saber que você tá no caminho certo Quando você vê o Comédia Com uma panela de pressão na cabeça ali Certo? Ele vai olhar pra você E ele vai dar um ataque bem divertido Mas não é difícil esquivar dele Você vai vir aqui por baixo E ele vai, ó Jogar o turbilhão de fogo Beleza? Bem legal, né? As árvores caindo Então os caras capricharam muito Agora, mano Você vai passar por trás dele, tá? Não se confunda Porque tem um caminho pela direita aqui Que não vai te levar a lugar nenhum Você vai passar por trás Do cabeça de panela Ele tá chugando Vai, vem! Pia da mãe Às vezes ele vai jogar fogo Às vezes não, tá ligado? É de boa Sai! Beleza Tranquilo Vamos chegar aqui no cantinho E depois de passar por ele Você vai ter mais um local de graça Eu vou descansar aqui Só pra ele parar de me encher o saco E eu poder mostrar no mapa pra vocês O caminho Todo caminho que a gente já fez, tá? Eu simplifiquei muito, cara Pra descobrir esse caminho aqui Eu demorei uma cacetada de tempo, tá? Mais rapidamente A gente chegou aqui Então, a gente começou aqui No Forte Oeste A gente atravessou essa pontezinha A gente entrou pela Torre Menor do Viaduto A gente foi aqui Aquela primeira quedinha Descemos Passamos por dentro do túnel Saímos fora dele Saímos nas antigas ruínas de Raul Oeste Passamos por essa pontezinha Por essa aqui Passamos por trás do gigante E agora estamos aqui Nas antigas ruínas de Raul Oeste Tá bom? Já tá quase terminando, tá? É engraçado, mano Porque fazendo assim Agora que eu decorei já o caminho Parece fácil, né? Mas não é não Beleza A próxima referência Vai ser esses comédia Arremessando aí As bolinhas de ping-pong Desvia Não é muito difícil Mas cuidado porque Se eles te peguem aqui Eles vão provavelmente matar Seu torrent, tá? Mais uma esquerdinha aqui agora Mais um carinha jogando bolinha de ping-pong Vral Vral Errei o último Mas tudo bem, deu certo Chegamos aqui Vamos ativar o nosso elevador Por favor, não solte pum no elevador Caraca, eu desenterrei uma referência terrível aqui Beleza Liberamos Eu vou ativar ele e vou voltar Porque nunca sabe se eu vou errar no vídeo Vou ter que fazer isso aqui de novo, né? Ali na frente a gente vai ter um gazebinho Tá vendo? A gente vai ignorar esse gazebinho por enquanto Eu acho que tem item dentro dele Sei lá, mas não importa muito O que você vai fazer é passar por dentro do gazebo Certo? Ali na direita tem um negócio Mas dane-se Explora com calma aí Mas eu não vou explorar não Eu tô aqui pra mostrar o caminho das O caminho final Certo? Entrei aqui Passei pela esquerdinha Subi essa escada aqui Toma cuidado com as baratonas Elas são sempre chatas Virei a esquerda Chegamos em mais um local de graça Certo? Descansou Porta na nossa frente Chegou a hora Se você tem aflição de insetos Você não vai gostar muito dessa boss fight não Vamos lá Aqueci de gravar a câmera no primeiro take Vocês ficaram com saudade? Oi gente, tudo bem? Então vamos lá pra boss fight, tá? Você não vê que eu tava pela... Primeiro de tudo Facilitando é o The Ring, tá? Você quer jogar mais difícil Série errada Aqui é pra quem quer jogar fácil E já é difícil Tô pelado porque eu precisava estar leve Porque os ataques É da... Como é que o nome é mesmo? Roxinha? É a roxinha? Eu não lembro o nome desse problema Dessa lagartixa do cacete aí não Enfim Os ataques ela pega uma área muito grande Então eu arranquei minha roupa Fui pelado pra ficar mais leve, né? Pra desviar um pouquinho Tem amuleto Tem poção de envenenamento e tal Mas eu não sofri muito com isso não E eu não usei nada disso, tá bom? Magia Mais uma vez Eu golpe de relâmpago Do dragão ancião Muito forte contra inimigos grandes Porque ele pega mais de um raio no inimigo, né? Então eu esperava a minha lágrima chamar a atenção dela A lágrima aí já bem upada, né? Então vocês podem ver que mesmo pelada Minha lágrima tanca muito E minha lágrima desvia muito Porque minha lágrima também tá peladita, né? Então nessa parte aí foi bem tranquilão, né? Eu até tava com as espadas da Relana Que ajuda caso a minha lágrima quisesse bater Ataque de fogo, né? Mas vocês podem ver que eu fui aí, ó Jogando só meus rainhos nela Muito dano, né? Muito dano mesmo Machuca muito E ela tem uma segunda fase, né? Assim que ela se transforma Se afasta Porque ela entra nessa área aí das borboletas Tá vendo, ó? Aí bebi o meu negocinho Que me deu um escudinho Para caso eu tomasse um hit, né? Já garanti aí o meu finalzinho da partida Como vocês podem ver Não tem muito segredo, né? É bem tranquilinho mesmo Os ataques dela são bem espaçados Ela deixa a gente respirar, né? Mas é um bicho meio nojento, né? Metade escorpião Metade centopeia É um pouquinho nojento, né? Mas segue o baile Eu mantenho uma distância média E lanço o meu raio Porque, de novo Ela é um inimigo grande Então pegava de qualquer maneira E aí foi muito facinho De finalizar As quatro, cinco tentativas aí Com essa buildzinha Tranquilinha De raio Fechou? Fiz até o anel pra vocês Calma que tem mais E agora vem uma história engraçada Senhoras e senhores Porque eu Matei a boss Antes de matar o Mesmer Se você tá seguindo meus vídeos Aqui na sequência Se você já fez o último vídeo Da Fortaleza da Sombra Se você já matou o Mesmer E eu não tinha matado Eu matei ela antes Eu inverti a ordem dos bosses, tá? Você tem que matar o Mesmer primeiro Depois você mata A Rochina A Romina Romina? Sei lá Já esqueci de novo E aí você avança um pouquinho Vai ter ali um galho Da árvore, né? E você vai utilizar A própria chama do Mesmer Pra atacar fogo Na parada toda, né? E aí vai ter essa cutscene bonita E aí vai liberar A visualização daquele castelo Que já tinha no meu vídeo aqui Porque, né? Eu já passei Mas que não tinha na época aí Fechou? É uma cutscene bem legal Eu achei bem legal Pelo menos E a mudança no mapa Também é bem interessante Certo? Gostou do vídeo? Gostou do guia? Não te custa nada Deixar um likezinho Me apoia para caramba E muito obrigado Pelo feedback na série Foi muito rápido esse feedback Feedback lá no Elden Ring Base Ele demorou pra acontecer, né? Foi ao longo aí de dois anos Mas esse aqui tá sendo tudo Muito rápido Muito dinâmico Então a gente tá tendo Uma troca muito legal E eu tenho a oportunidade De corrigir os meus erros Aqui com vocês, né? Então por isso que eu mudo O caminho Fechou? Gente, obrigado mais uma vez Espero que vocês tenham gostado De mais desse episódio Falta um pra acabar Que é o último castelo E a boss fight final Certo? Mas se você gostou Muito obrigado Eu vou continuar jogando Elden Ring por um tempo ainda Vou fazer o New Game Plus Vou jogar em live Vou tentar matar todos os bosses Com armas diferentes Então vai ser bem divertido A gente vai brincar bastante Daqui a esse jogo E eu conto com a presença de vocês Aí nas lives Tá bom? E de novo, obrigado pelo carinho E se você também quiser E me ajudar mais ainda Compartilhe isso aí Com seus amigos Que estão tendo dificuldade Pra jogar o Elden Ring Shadow of the Earth 3 Mais um guia Do Patifão Coisa linda Eu gosto de fazer esses guias Eu sou bom em fazer isso Eu sei, não sei se eu sou bom Mas eu gosto Então eu espero que vocês também gostem É nóis, manos Tamo junto Um beijo Até a próxima Valeu E tchau